Para procedimentos bucais mais complexos, como um canal ou um tratamento de gengiva, a população conta com centros de especialidades odontológicas. São mais de mil espalhados pelo país. E para reforçar esse serviço, o Ministério da Saúde vai repassar um recurso adicional de 48 milhões de reais para os centros que foram bem avaliados. Sofia não economiza no sorriso. Há tempos que ela perdeu o medo da cadeira da dentista. Faz cinco anos que a pequena portadora de síndrome de Down frequenta o Centro de Especialidades Odontológicas Maria Torres, em São Caetano do Sul, cidade da Grande São Paulo. A gente sempre foi bem recebida, sempre foi rápido, o agendamento pela primeira vez que a gente passou, sempre atendido pontualmente, sempre no dia certinho. Maria Tereza é uma das profissionais que ajuda a população da região a abrir um sorriso sem medo. Diz que o material utilizado é de primeira qualidade. Às vezes o paciente acha que porque é um serviço público municipal, que a gente tem um material de segunda linha. Não, pelo contrário, é tudo de primeira linha. Nós temos todas as assistentes que estão sempre com a gente, os coordenadores. Então, assim, é um serviço, dá gosto trabalhar num serviço assim, porque nós estamos super bem assessorados, né, e muito bom. O Centro de Especialidades de São Caetano é um dos mais de 600 em todo o país que tiveram resultados adequados ou excelentes no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos CELS. Essas unidades vão receber um repasse suplementar de verbas do Fundo Nacional de Saúde. Os recursos já começaram a ser enviados para os fundos estaduais ou municipais do setor. No total, o incremento no repasse é de cerca de 48 milhões de reais por ano, para que 673 municípios de todo o país possam investir na melhoria do atendimento especializado em saúde bucal. A avaliação aconteceu em 2013. 981 centros se inscreveram. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, vão avaliar os Centros de Especialidades Odontológicas anualmente, para que a gente consiga monitorar e se antecipar aos problemas do serviço. Porque não é bom que essa avaliação seja feita de uma maneira muito longa. É bom que a gente se antecipe aos problemas. Por isso que essa avaliação passa a ser anual. O programa cria incentivo para os centros que prestarem um bom serviço à população. A adesão foi voluntária. E logo ao se inscrever, cada centro recebeu um incremento de 20% no orçamento. Aqueles que não atingiram as metas de qualidade perderam o incentivo. Mas os que tiveram resultados bons ou excelentes tiveram aumento de 60% ou 100% no repasse de recursos federais. Só para o estado de São Paulo, são mais de 11 milhões de reais para 144 centros de especialidades. De 111 municípios, que apresentaram resultados entre adequados a ótimos. Os CELs começaram a ser implantados em 2004. Em 11 anos, foram criadas 1.307 unidades do serviço. O prefeito de São Caetano diz que as unidades são importantes, porque agem na prevenção de problemas. A saúde bucal é um foco importante nosso de prevenção contra futuras doenças a nível odontológico. Renato utilizou o centro pela primeira vez e aprovou o serviço. Um mês que eu estou frequentando aqui, e assim, eu fiz um tratamento meio que completo. Desde limpeza, abrangiu tudo, em geral. E fui muito bem tratado aqui.